Nossa, velho, mostra o bagulho, o bagulho é monstro, mano, o bagulho é monstro, tio, vou tirar aqui da caixa aqui, velho Galera, olha lá dentro, mano, escapamentão, escapamentão chegou, velho, e vamos fazer mais um vlog pesado, mano Salve, galera, fui mesmo total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez, galera, estamos começando mais um vídeo pesado, mano, pesado porque, velho, vai ter novidade, hoje tem novidade que a gente está trazendo aqui para vocês Eu falei no último vídeo que eu postei sobre o escapamento que eu ia comprar, mano, que eu ia fazer, tá ligado? Então, mano, nada daquilo lá deu certo, nada daquilo lá deu certo, mano, a gente partiu para outras coisas, mano, a gente correu atrás na internet para ver as ponteiras, mano Eu achei uma top, velho, e o negócio veio monstro, veio muito rápido, eu confesso que chegou duas vezes em casa e eu não estava aqui, mano Eu pensei que não ia chegar tão rápido, mano, em dois dias o bagulho já estava aqui estralando, só que, velho, voltou três vezes aqui e não estava E, de repente, o vizinho veio e me deu, falou que tinha pegado para mim, nossa, você é louco, e chegou o escapamento inteiro, mano, o escapamento está aqui, velho Está aqui, ó, olha o tamanho da caixa, pai, vamos abrir aí com vocês, vamos abrir, galera, já peço para vocês, se você não for inscrito no canal, já se inscreve aí Ative o sininho para receber toda a notificação de vídeo e compartilhe para geral, mano, que esse vídeo vai vir pesado, tio Então vamos para o vídeo, vamos abrir essa caixa, vamos ver o escapamento inteiro que vai vir para o polo, tio, você é louco Galera, estamos aqui com a caixa, mano, está ligado? Caixa mó gigante, pai, caixa mó gigante, tio Vamos sair ali fora, ali A caixa está muito grande, galera, e a gente vai estar abrindo aqui com vocês, aqui, ó A caixa está lacrada, como vocês podem ver, nem abrir ainda, mano, está ligado? As notinhas estão tudo aqui Peguei a caixa e falei, não, eu vou gravar porque, mano, tipo, eu acho que eu tenho que fazer os bagulhos junto com vocês, né, mano? Comprei o bagulho e abri, mostrar, então vamos abrir aqui, velho Isso é louco, hein? Escapamento inteiro é monstro Galera, já vamos deixando o like aí, compartilha, estamos rumo a 9 mil inscritos no canal, mano, só novidade, velho, só novidade Vamos ver se está piscando Está piscando, está gravando, mano Essa faca aqui que passaram uma fita aqui, velho Isso é louco, tio Passaram uma fita aqui, que bagulho, colou mesmo Olha aí, o bagulho está complicado Não sei se é por aqui que abre, mano, ou por aqui, velho Acho que é por aqui, ó Já abriu, mano Nossa, velho Mostra o bagulho, o bagulho é monstro, mano O bagulho é monstro, tio Tirar aqui da caixa aqui, velho O bagulho está bem fixado Bagulho pesado da porra, mano Mas olha, que bagulho louco, tio Você é doido, moleque Olha o tamanho das ponteiras, galera Você é louco, mano O negócio vai bem rar, hein, velho Eu acho que esse bagulho aqui vai fazer um barulho Nossa, velho Você é louco, tio Vamos ver Vamos tirar o plástico aqui, galera Vamos tirar o plástico Os plastiqueiros aqui Os caras passam umas fitas aqui, velho Vou falar para vocês, hein, galera Mas bagulho, ô, ô Bagulho, você é louco, moleque Vai fazer um berro, velho Do céu, mano Olha que chave, tio Que bagulho monstro Olha que bagulho monstro O tamanho da saída do bagulho Tá porra, mano Olha aqui, velho Caramba Ô, curte, hein, mano Curte Olha para o dentro do bagulho Será que berra, mano? Será que vai berrar? Escapamentão cromadão lá atrás Caramba, mano Ô, a saída aqui, galera É muito grande, mano Vocês não tem noção, velho Olha aqui, mano O tamanho da lapa, mano Dessa largura, mano Não sei de quantas polegadas é Mas só sei que Que o bagulho, velho Do céu Vai berrar o negócio, hein, tio Você é louco E é isso aí, mano Esse aqui é o escapamento Que eu comprei aí, mano Vamos estar colocando a ponteira Eu achei na internet aí E... Muitos caras lá Que faz escapamento lá Falou que Só tinha naquele modelo Que eu mostrei Do turbão Que eu falei para vocês Que é virado para baixo E eu queria um bagulho Que sai lá atrás Assim, mano Canão mesmo, tá ligado? Consegui esse aqui Eu achei Eu achei top, mano Eu curti pra caramba, velho Eu acho que o barulho Vai ficar alto Moleque do céu Tô até com medo de pôr, mano Bagulho ficar berrando muito alto Aí é Compliquejo Mas aí Vamos ver o que que dá, né, mano Vamos ver Vocês pediram tanto aí O escapamento esportivo, mano Tá aí, então Vamos ver ali na traseira Como que fica, mano Nossa, os caras colocaram, mano Os caras colocaram, velho Tipo, ia ficar assim, mano Tá ligado? Bagulho estrondando Mas Vamos ver o que vai dar, mano Vamos ver o que o cara vai falar lá Tá ligado? Eu queria que o bagulho ficasse assim, mano Tá ligado? Vamos ver, mano Vamos ver o que vai dar Escapamento inteira tá na mão Curti pra caramba Bagulho monstro Bagulho monstro Você é louco, tio Olha E é isso aí, mano Vamos que vamos Logo, logo a gente vai estar indo lá Estalar, mano Vamos ver o que que dá Tamo junto, mano É nóis E vamos que vamos, mano Vamos Estralar no like, velho Escapamento inteira tá aqui, ó Estralando Então tamo junto É nóis Escapamento inteira chegou Vai ter muita novidade aí no canal Demorou? É nóis, então Tamo junto E Foi, mano Oh, you make me wanna talk about